Bem-vindos ao Bete Barbário, a gente vai falar sobre Os Donos do Inverno de Altair Martins. Os Donos do Inverno foi um romance selecionado para o Clube Dubli de fevereiro e foi um prazer enorme ler esse livro. Na época que ele saiu, ele não tinha me chamado muita atenção e eu nem tinha, na verdade, sabido muito sobre a sinopse dele. Mas foi lendo o Fake Fiction, que é um livro de contos de vários autores publicados pela Dublinense, que eu entrei em contato com os Donos do Inverno e falei Caramba, eu tenho que ler o que esse homem escreve. E aí eu fui procurar a sinopse e sugeri ele lá no Clube Dubli, onde, como muitos de vocês sabem, eu sou a mediadora. E esse livro trata do quê? Trata de muitas coisas, na verdade. Ele vai contar a história de três irmãos, o Elias, o Fernando e o Carlito. O Carlito é um joque que faleceu há um tempo, já há vinte e poucos anos. E os outros dois irmãos perderam contato depois da sua morte. E eles se reencontram porque o Elias, que é um professor de biologia, ele fala com cavalos. E um cavalo vai à busca dele, dizendo que ele tem uma missão, que ele tem que levar o Carlito para o turfe da Argentina, que ele realizaria depois, né, do momento da morte dele, que ele não pôde realizar. E então o Elias liga para o Fernando e fala, você ainda dirige? Eu preciso que você dirija para mim. E aí eles partem, né, numa missão primeiro de conseguir tirar a ossada do Carlito do cemitério e depois em chegar até a Argentina a tempo do turfe. E para isso eles fazem várias paradas necessárias, como uma conversa com a mãe, que se surpreende de ver os dois juntos, como a ida a uma corrida em que a égua Onesita, que é inclusive essa égua da capa, acaba por dizer para eles quem vai ganhar a corrida, para que eles apostem e consigam o dinheiro da viagem. Então essa viagem tem muitas questões envolvidas, né. Cada capítulo basicamente vai tendo os nomes dos lugares por onde eles passam. É um road book, dá para dizer assim, mas ele é um livro que ele consegue dar movimento para a leitura, assim como o movimento acontece dentro dele próprio. Isso acontece por alguns fatores. Primeiro a narrativa, eu acho que é muito interessante, porque você entra no livro e você quer saber quem está narrando, né. E eu cheguei à conclusão, enquanto eu estava lendo, de que é narrado em nós, só que cada vez que eles vão se referir a um dos três, Cali, Fernando ou Elias, eles se referem a eles na terceira. Então eles estão falando, nós vamos à Argentina e fazemos isso e não sei o quê. Quando Elias sai do carro e oferece ao Fernando. Então é interessante, porque você fica meio confuso achando que é alguém externo, mas você percebe depois que é uma situação diferente. Tive a oportunidade de falar com o Altair no nosso encontro do clube e questionar ele sobre isso, né, junto com os outros participantes. E ele falou que ele teve uma aula, né, ele trabalha, ele leciona sobre discurta criativa, sobre linguagem de povos indígenas. E ele descobriu que muitos povos têm dois nós. E é um nós inclusivo e um excludente, no sentido de que o excludente é o que a gente usa, né. Então eu falo nós, por exemplo, com uma contraposição a vocês. Mas existe o nós inclusivo, que é quando você está falando dentro desse grupo e aí você está falando com os próprios participantes desse grupo e não com alguém externo a ele. E é daí que surge essa ideia do Altair de trabalhar esse narrador que eu acho pessoalmente sensacional, porque dá pra gente também como leitor um espaço de adentrar nessa família e em todos os problemas familiares que vão ser revolvidos ali. A relação entre o Elias e o Fernando, ela é muito complexa, porque pra começar o Fernando, ele é um, entre aspas, um filho adotivo, né. Então o pai de um era solteiro, a mãe do outro era solteira, eles se tornaram um casal e os meninos vêm a morar juntos. E o Fernando tem esse deslocamento não só pro seu único filho que chega depois, mas também porque ele vem do norte, né, pro sul do país. Então ele tem muitas dificuldades com as questões regionais mesmo. Isso não está estabelecido, mas isso se mostra também nas dificuldades que são colocadas entre os meninos. E ao longo do livro a gente vai percebendo que tem um elemento extra. Tem algo que o Fernando nunca contou e que ninguém sabe, mas que sempre impediu que esse relacionamento fosse pleno em si. A gente vai descobrindo ao longo do livro que o Fernando é LGBT, seja lá em que lugar dessa síngula ele esteja. Eu acho que em momento nenhum isso é dito diretamente, mas também não é preciso. O Fernando faz alguns movimentos durante as conversas com Elias de contar e de falar sobre ele próprio. Ele tenta até falar sobre a questão do espiritismo, né. O espiritismo diz que as pessoas que são gays ou lésbicas são porque nasceram muitas vezes no outro gênero em vidas passadas e nessa nasceram no que estão. Então isso faz com que a pessoa seja homossexual. E ele tenta falar isso uma hora pro Elias e o Elias não consegue acessar muito bem isso. O que é muito curioso, porque o Elias é o formalmente educado, né. Ele é professor de biologia numa faculdade, enquanto o Elias é um motorista de táxi. Mas o Elias, ele não tem essa sensibilidade humana que o Fernando muitas vezes tem de se colocar nesses espaços. E é muito interessante, na verdade, porque o Elias, ele muitas vezes, ele consegue elaborar pensamentos que o Fernando tem. Então o Fernando fala coisas inteligentes, mas ele não tem esse dom com as palavras. E aí o Elias vai lá e arremata numa frase bonita, numa boa colocação. e aí sempre o Fernando se sente meio perdido, porque não conseguiu elaborar isso tão bem, mas ele também não dá valor à sua parte, à sua contribuição no que é uma construção coletiva, né. E como família eles representam muito bem isso. Ao longo do livro, a gente vai vendo cada vez mais essas tentativas do Elias se consolidando e o Fernando começa a perceber, até que pra mim o final, né, que eu não vou contar pra vocês, fica evidente que ambos estão na mesma página com relação a isso e é uma parte positiva do livro. E é até complexo eu dizer pra vocês que o Fernando, ele é mais sensível, porque em outros momentos a gente tem a incisão de algumas questões políticas e políticas mais no sentido da macro-política, da economia e tudo mais, da política das cidades, né. E aí a gente tem debates dos dois, por exemplo, sobre uma greve, sobre como funciona o trabalho dos pescadores, e a gente percebe que, e é aqui em que o Fernando tem muitos pensamentos conservadores, é aqui que o Elias entra e fala, não é bem assim. Mas também é esse Elias que, quando a conversa evolui, se nega à conversa. Então ele se abstém de qualquer didática, de qualquer pedagogia. Então também não é uma relação que ele tenha com o ensino que seja politizada, digamos, num método freiriano que a gente está acostumado a esperar desses personagens. E eu acho sensacional, porque pra mim só mostra o quanto o Altair complexificou e tirou esses personagens de dentro de estereótipos que seriam muito fáceis da gente conseguir identificar. Tem vários momentos do livro em que a gente tem algumas aparições desse que a gente pode chamar de realismo mágico, né, que muitas vezes a gente chama, muita gente tem críticas, mas vou usar essa categoria aqui, mesmo que superficial, pra apresentar, muito ligada a essa questão do falar com os cavalos. Então tem vários momentos em que a gente vê, tem um momento em que a gente vê que o Elias demora um pouquinho pra sair desse transe, ele não consegue falar por um tempo, depois se comunicar com os cavalos. A gente também vê o momento em que eles se questionam, cruzam a fronteira, qual é a língua que os cavalos de fora do Brasil falam. E a gente vê, então, que tem uma referência ali meio à viagem de Gulliver, quase como se houvesse um planeta dos cavalos e eles falassem todos a mesma língua. Existem momentos em que a gente se abala porque acontecem coisas inesperadas no meio da viagem, a gente acha que eles não vão chegar e a gente torce o tempo todo como se a gente estivesse na beira dessa corrida de cavalos o tempo todo, né. Mas eu acho que um mérito desse livro, principalmente, é a capacidade dele se colocar como um representante dessa literatura latino-americana no sentido de uma representação de continente. A gente tem uma falha muito grande, primeiro, a primeira falha, que é não nos vermos como latino-americanos morando no Brasil e depois de achar que o latino-americano é calor, é sol, é praia. E tem uma frase que a Jessica Matos falou lá no encontro com a gente e que eu achei linda, que ela falou que a estética da latinidade dela é o frio. O frio é a estética da latinidade pra ela. E a gente tem que compreender isso como algo possível porque é a estética uruguaia, é a estética argentina, é a estética do sul do país e eles não são menos latino-americanos por isso, né? Eles são só, talvez, a face menos vista. Ainda que tenha um espaço político muito grande na publicação de obras, por exemplo, eu acho que as narrativas que têm essa estética do frio acabam sendo um pouco apagadas. E aqui o Altair Martins conseguiu trazer o frio não só como uma paisagem, mas como uma parte muito importante da obra. A gente vai ter esse frio, tem uma questão de que o Elias diz que não sente frio, então ele está sempre sem jaqueta e tudo mais. Ele entra num rio que está quase congelado e depois ele fica tremendo. O Elias tem... O Fernando tem que ir lá salvar ele. Então tem umas coisas muito estranhas do Elias como frio e é muito curioso e eu não quero contar pra vocês porque eu acho que essa é uma parte importante do livro, o quanto isso tem a ver com o Karelitos e o quanto isso vai politicamente entrar num debate sobre a culpa que eles carregam. Cada um carrega uma culpa diferente com relação a essa morte do irmão e também com relação às ações que tiveram depois quando eram muito jovens, não sabiam lidar com esses sentimentos, não sabiam separar a morte do irmão do que eram as relações entre si. Então é um livro de uma beleza extraordinária. Já era um livro que eu tinha me encantado ao ler e quando eu tive a oportunidade de falar com o Altair, de ouvir ele falando sobre o livro, acho que esse é um dos autores que eu destaco, que você deve ir e não encontro se você puder, tiver essa chance. Foi muito mais bonito, eu me emocionei a ponto de virem lágrimas aos meus olhos enquanto o Altair falava. E muitas dessas histórias, apesar de não serem uma autoficção ou algo do tipo, elas vêm de histórias do próprio Altair. Então, que perdeu o pai que era jovem muito cedo, mas que tinha essa convivência com os cavalos, a égua onesita que ele conhece de verdade, que tem uma pelagem diferente, que é de outra raça, mas que existiu essa égua onesita. Então, são coisas que também são bastante afetivas para ele e ele consegue transferir isso muito bem para o texto. E é divertidíssimo e lendo, porque ele é um livro profundamente sentimental, é um livro que debate diversos pontos e um dos grandes méritos dele para mim é que todas as vezes que ele entra em questões políticas, ele não é didático, ele não é expositivo, ele apenas se utiliza da política como uma ferramenta da melhor forma possível para mim em um livro. E ainda assim é uma leitura muito rápida, ágil, é uma leitura que, claro, o livro tem toda uma diagramação que propicia isso com uma fonte grande, então você vira páginas, você devora rapidinho, mas também tem uma questão que basicamente é estrutural, que é a quantidade de diálogos que tem aqui, então isso também dá uma grande fluidez para o texto, esses diálogos que tem o tempo todo algo de muito importante e que tem partes belíssimas, né? Eu cheguei a marcar capítulos inteiros aqui porque não conseguia escolher exatamente um para marcar um trecho dentro daquele capítulo, mas eu gostaria de encerrar essa resenha lendo um trecho para vocês. Queria lembrar vocês, então, antes de ler esse trecho, de, bom, agradecer por terem chego até aqui no vídeo, deixarem seu like que ajuda demais na divulgação do vídeo aqui na plataforma, se inscreverem no canal clicando ou no vermelhinho inscrever-se ali embaixo ou na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela e, bom, muito obrigada por ficarem até aqui, um beijo e até a próxima, fiquem com esse trecho aqui para vocês. O que espanta é que tenhamos vivido distantes, depois da morte do Carlito nos tornamos o resto, aquilo que não precisa ficar inteiro, mas só agora, viajando juntos, um parece envelhecer o outro, é mesmo desse modo, para envelhecer temos que continuar os vivos lembrando o que nos é comum. E aí